Música Face a face com aquele que vai te julgar Não vá fingir que foi um homem bom Pois ele sabe o que fez e o que você é Agora é hora de se entregar Confessa o jogo sujo que você montou E as pessoas que sofreram pra você jogar Confessa a covardia que você usou A vida é justa e ela vai cobrar Não dá mais tempo, o tempo passa pra quem só mentiu A justiça tá da mais, não falha, mas você falhou Não dá mais tempo, o tempo passa pra quem só mentiu Pagar as contas dessa vida que você plantou Face a face com aquele que vai te julgar Não vá fingir que foi um homem bom Pois ele sabe o que fez e o que você é Agora é hora de se entregar Confessa o jogo sujo que você montou E as pessoas que sofreram pra você jogar Confessa a covardia que você usou A vida é justa e ela vai cobrar Não dá mais tempo, o tempo passa pra quem só mentiu A justiça tá da mais, não falha, mas você falhou Não dá mais tempo, o tempo passa pra quem só mentiu Pagar as contas dessa vida que você plantou Eu sou a mão que rasga o seu peito sem nenhuma dor Mas sem a sua permissão Eu sou o estalo da tua consciência que te acorda pra lembrar Que a vida não é só razão e dinheiro E que o mundo afunda enquanto você pensa no plano de como enganar alguém Não dá mais tempo, o tempo passa pra quem só mentiu Não dá mais tempo, o tempo passa pra quem só mentiu A justiça tá da mais, não falha, mas você falhou Não dá mais tempo, o tempo passa pra quem só mentiu Pagar as contas dessa vida que você plantou Não dá mais tempo, não dá mais tempo Não dá mais tempo, não dá mais tempo O tempo passa pra quem só mentiu A guerra, a poverá, a corrupção, a hunger, a miseria, a suffering humana Não vai mudar no sistema monetário Beleza? Beleza pessoal, boa noite, Edson Martins, lá é quase meu conterrâneo, eu sou de Santos, você é de Mongaguá, São Paulo, bacana, eu sou santista, apesar de estar no interior também, mas eu agora ficar mais no interior de São Paulo, mas eu sou santista, minha família está aí, estou toda semana na Baixada. Beleza, boa noite, Vera Lúcia, Cordeiro, legal, ah, o Leafar, né, eu estou falando certo seu nome, é Leafar mesmo, Leafar Oliveira? Estava ontem aí com a gente, obrigado, a Neide Miranda, valeu, minha mãe presente aí, obrigado mãe, legal, olha a Neide Miranda lá do Acre, que legal, hein, o Brasil todo conectado aí. Hoje vai ser uma live bem interessante também, já para desmistificar mais uma mentira dos bolsonaristas, bagulho louco. O Leafar aqui falou, mano, que papo é esse dos mínios acender as lanternas, é isso? Do celular agora, às 20 para fotografar, ah, fotografia, ah, sei lá, cara, não estou sabendo dessa, eu vou procurar pesquisar essa aí, eu vou procurar pesquisar essa aí e depois a gente vê, não estou sabendo dessa parada não, obrigado pela informação. A Joyce aí já, ih, já chegou o pessoal do Bolsonaro aí pedindo SOS já, já chegou. Ah, o Clóvis Cardoso aí, legal, obrigado por estar presente também, a gente já vai começar. Sirlei Pontal do Paraná, legal, galera do Brasil todo aí misturando aí. O importante é a galera estar aqui para desmistificar fake news, para ter argumento, né, para... Olha a Agatha aí também, olha a Agatha, legal, Agatha, obrigado por estar presente também, legal, bacana. Bom, bora começar aí. É, eu tenho uns vídeos, eu peguei uns vídeos, mas hoje seria mais para... Hoje seria mais para desmistificar esse lance aí que estão falando daquele... Não tem um advogado aí que é ex-integrante do Ministério Público, né? E ele simplesmente... Ele simplesmente falou que impetrou aí um pedido de prisão para o Alexandre de Moraes, né? Pedido de prisão para o Alexandre de Moraes. E a gente vai começar já a desmistificar isso agora. Hoje é sabadão, né? A galera deve estar na rua hoje. Acho que não vai chegar muito mais gente, mas vamos deixar essa live gravada, tá? Vamos deixar eles aí com vocês. Obrigado a todo mundo que está... A Orphan Sincera, estava ontem com a gente também, participou bastante. É Orphan Sincera, é isso mesmo? Orphan, não entendi. Mas eu lembro desse nome, estava com a gente ontem. Ficou até o final, inclusive. Pô, Agatha, obrigado. A live de ontem foi bem legal, sim. A gente deu bastante risada aqui. Bom, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês um... Um cara que já fez parte do Ministério Público, né? Ele... O nome dele é o Wilson Koraçawa. Eu vou colocar aqui os dados dele aqui para vocês verem. Só um segundinho, vou colocar aqui os dados dele. Só um segundo... Porque eu preciso ler mais de perto aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Esse cara aqui, ó. Esse cara aí é o Wilson Issam Koraçawa. Koraçawa. Ele é um cara que já foi do Ministério Público, hoje ele é advogado, né? Você vê aí que ele... E ele é candidato, né? Ele acho que já participou de várias eleições aí. Então, quer dizer, ele está em busca, talvez, aí de uma fama, né? Porque um advogado sabe que não existe esse pedido que ele está fazendo aí. Simplesmente não existe. Não existe, tá? Ele está colocando pedidos totalmente fora de contexto, tá? Fora de contexto e na instância errada, né? Então está aí, ó. Wilson Koraçawa, grau de instrução super completo. Eu peguei isso aqui, né? E ele teve... Ele foi candidato a deputado federal com os seus incríveis... Eu acho que foi isso aqui. Eu acho que foi com os seus incríveis 354 votos para deputado federal. Então eu acho que nem a família vota no cara, hein? Aí o que acontece? Ele saiu candidato... Ele foi candidato pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Que é o partido de quem? O partido do Padre Kelman. O partido do Roberto Jefferson. O partido desse pessoal todo aí. Que está fora da casinha, né? E olha, ele... O cara é bem... O cara declarou aí quase 3 milhões de reais em bens, hein? Quase 3 milhões de reais em bens. Tendo aí 57 anos de idade. Então já está bem, está bem, né? E o que a gente tem visto aí... O que a gente mais tem visto de notícia... São os bolsonaristas dizendo que o tribunal... O Supremo... Eu já vou explicar isso para vocês. O Supremo Tribunal Militar. Primeiro que não existe Supremo Tribunal Militar. Isso não existe. É Superior Tribunal Militar. Que está abaixo... Abaixo do STF. Ele é inferior ao STF. O STF é que basicamente julga e cria as normas lá para o Superior Tribunal Militar. Ele é que dá algumas regras lá, enfim. E quem julga algumas coisas a mais lá... Quando o Superior Tribunal Militar não pode julgar... Vai para o STF. O STF que é o Supremo. Não o Superior Tribunal Militar. E eu trouxe aqui para vocês... Justamente... Vamos ver aqui, ó. Ricardinho Rick. 64 pessoas na live. Não, mas eu não estou aqui pelo número de pessoas, não. Graças a Deus, todas as nossas lives aí têm ultrapassado as 500 pessoas. Hoje é sabadão e a gente não está aqui pelo... Deixa eu falar, gente. Se tivesse um só aqui, eu ia fazer essa live com o maior prazer. Maravilhosamente. Eu faço isso aqui pelo prazer de estar aqui com vocês e pelo prazer de passar uma informação correta. E principalmente acabar com essa falácia aí do pessoal que é bolsonarista, né? O que eu mais gosto de fazer é acabar com o pessoal bolsonarista. E o Ricardinho já chegou no tic-tac, tic-tac, hein? Muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então eu separei aqui pra vocês, inicialmente, eu separei aqui a Constituição Federal, como sempre eu trago aqui pra vocês, né? Então vamos aqui, vamos aqui pra Constituição Federal. Deixa eu colocar ela aqui pra ficar bem visível pra vocês. Deixa eu abrir meu programa aqui um pouco mais, pra eu poder enxergar melhor também. Então vamos lá, vamos colocar a Constituição aqui. Os bolsonaristas não gostam muito da Constituição, eles preferem acreditar no WhatsApp. Mas eu prefiro a Constituição. Então vamos lá, tá aqui, ó. Essa aqui é a Constituição. E o que diz aqui no artigo 124? Vamos lá. A, A com crase, tá? Quando o A tem crase é A, a justiça militar, compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da justiça militar. Ou seja, existe uma lei que vigora, né? E que a justiça militar precisa seguir, né? Então eu espero que já nessa parte do artigo 124 aqui, que tá bem aqui, ó, vocês já possam mostrar pra aqueles bolsonaristas, né, malucos aí que acham que entendem alguma coisa. Então, né, já tá aqui bem claro, já tá aqui bem claro que a justiça militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Aí o que que eu trouxe aqui pra vocês, né? Eu trouxe aqui pra vocês o... como se diz? Aqui o... deixa eu ver se eu acho aqui a parte certa. Eu trouxe aqui pra vocês o Código Penal Militar, né? Que é interessante aqui a gente ter o Código Penal Militar. Deixa eu ver primeiro se tá todo mundo acompanhando aí, que agora eu não tô vendo os... Eu não tô vendo aqui os... Os comentários de vocês, mas eu já vou ver, tá bom? Calma aí que eu já vou ver os comentários de vocês, tá? Mas eu tô trazendo aqui pra vocês agora, quando eu tô lendo essas coisas, eu não consigo ver o... Eu não consigo ver os comentários de vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui pro Código Penal Militar, tá aqui, ó. Tá? Então, no caso do Código Penal Militar, ele dá... ele deixa bem claro aqui, né? Vamos lá, deixa eu achar pra vocês aqui, ó. Vamos lá, da lei, da lei, do lugar do crime. Vamos lá, vamos passando aqui, porque eu estudo, mas não dá pra decorar, né? Como eu sempre falo pra vocês, né? E lembrando, né, que o Código Penal Militar é o único código que tem a pena de morte, né? A pena de morte em tempos de guerra existe no Código Penal Militar, tá? Tem aqui, sim, tá? Então vamos lá. Consideram-se crimes... Olha lá, crimes militares em tempo de paz, que é o caso que a gente tá agora. A gente não tá em guerra, a gente não tá em estado de sítio, a gente não tá em nada disso. Então, é considerado tempos de paz, né? Então tá aqui, é... essa parte. Deixa eu tirar a minha... deixa eu tirar a minha... a minha imagem aqui de cima, né? Que deve tá atrapalhando vocês aí. Só um segundo que eu vou tirar aqui de cima. Então vamos lá. Isso, então vamos lá. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Os crimes de que trata esse código, né? Definidos, blá, 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 penal comum... E nela não previsto, qualquer que seja o agente, salvo a disposição especial. Então vamos lá. Olha lá. Crimes previstos nesse código, quando praticados, por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado, né? Por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado, ou assemelhado civil. O que que tá escrito aqui nesses dois... Nessas duas partes A e B, né? Quando um militar em situação de atividade ou assemelhado, ou seja, quando ele está em atividade ou coisa parecida, quando ele pratica um crime contra militar na mesma situação. Assim, o por militar em situação de atividade contra o militar, entendeu? E na parte B, por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. Ou seja, é crime militar quando um militar também comete um crime contra um civil, e não somente contra um militar. Tá dando pra entender aí, galera? Tá dando pra entender? Então, aqui ó, também, outra hipótese. É crime militar quando um militar em serviço, atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil. Então, até quando o cara tá em processo de formatura, né, ele já vai ser ali, como se fala, ele vai ser considerado ali um crime militar, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui os... Acho que por aqui, vamos ver se eu consigo ler aqui pelo celular, né, pra eu tentar acompanhar vocês. O que que é importante entender disso que eu tô falando aqui? O importante de entender é que, como esse cara aí pediu a prisão do Alexandre de Moraes no Superior Tribunal Militar, não tem efetividade nenhuma. E ele sabe disso, porque ele é advogado. Qualquer advogado tem que conhecer a Constituição, tá? E o Superior Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, ele está acima, acima do Superior Tribunal Militar, tá? Então, ele colocou lá mais pra ter holofote, mais pro pessoal, ah, ele protocolou a prisão do Alexandre, foi mais pra fazer isso mesmo, não serve pra mais nada, tá? Mas eu tô aqui, de qualquer forma, mostrando pra vocês aqui no próprio código, né? Isso é importante, tá? Todo mundo saber. Vamos ver aqui o que a Janine tá falando. O que esse, deve ser comunista, né? Deve estar falando, nista? Tá falando, não tem nada a ver com o artigo de prisão do careca. A prisão é contra o careca e não contra militar. Ai, Janine, não acredito que você não entendeu. Eu vou colocar na minha câmera aqui, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não é possível, gente. Cada dia que eu faço a live aqui, piora, gente. Olha a Janine aqui, ó. A Janine tá falando um negócio assim, eu vou até colocar aqui em cima aqui, eu não sei se vai dar pra ler. Mas, aqui, ó. A Janine falou assim, ó. O que esse, o que esse nista, né? Que deve ser, deve estar me chamando de comunista. Ai, meu Deus do céu. Não tem nada a ver com o artigo de prisão do careca. A prisão contra o careca não é contra militar. Tá falando merda. Janine, o que eu tô querendo explicar aqui, é que o pedido de prisão contra o Alexandre de Moraes foi feito por um advogado no Superior Tribunal Militar. E eu tô explicando e mostrando a legislação do Código Militar, porque eles só podem julgar militares ou civis que cometeram... Eu acho que nem os civis, tá? Porque tem uma nova regra, porque eu não consegui ler todas as atualizações, mas parece que tem uma nova regra que se um civil cometer crime contra militar, eu acho que ele vai pra júri popular. Eu não tenho certeza, tá? Mas pode ser isso. Mas, mesmo assim, um civil, ele também poderia, né? Parece que pelas regras antigas, ele poderia ser julgado pelo tribunal militar caso ele cometesse crime contra um militar ou num lugar que seja administrado por militares, tá? Por militares. A live continua normal pra vocês? Tá tudo ok? Tá tudo ok aí? Tá tudo ok aí, gente? Tá, né? Tá tudo certinho, né? Então, Jânico, você tá falando... Você tá falando, assim, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que eu tô explicando, tá? O que eu tô querendo dizer é que esse advogado que pediu a prisão do ministro Alexandre de Moraes, ele é um advogado ou ele está fazendo isso só pra ganhar notoriedade, porque ele sabe que todo bolsonarista acredita em qualquer coisa que é colocada ou ele desconhece totalmente a legislação e isso é simplesmente vergonhoso, né? É vergonhoso, né? Ou seja, ele protocolou lá, vai aparecer no sistema, só que não vai acontecer absolutamente nada, não vai poder ser acatado porque tá na jurisdição errada, tá? A Kedna falou, Jânico, atrás do Tarzan. Vamos lá. É, o Rose, não adianta, né? O Gado não entende, não adianta. Eu vou ter que trazer aqui uma lousa de desenho porque, meu, acho que parece que nem desenhando o pessoal tá entendendo, meu. É muito estranho, né? Ah, vamos lá, vamos ver aqui, ó. É, então acho que ela tá entendendo, né? Ela deve tá entendendo. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Então eu tô mostrando aqui pra vocês alguns artigos, né, do Código Penal Militar, porque é importante a gente entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então não adianta. Ah, deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive isso tá na Constituição aqui, só pra vocês entenderem, eu vou pegar aqui pra vocês, aqui, ó. Eu tenho que ir lá no artigo aqui do Senado, primeiro, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu achar aqui primeiro o artigo, que é dos poderes, deixa eu achar aqui, vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui, só um segundo, pessoal, só um segundo, tenham paciência comigo, porque a Constituição aqui é grande e eu não lembro de tudo de cor, né? Então às vezes eu tenho que dar uma passada aqui e dar uma verificada, mas eu acho que é artigo 34, se não me engano, acho que é 34, deixa eu ver, aí tá quase, só um segundo, 39, vamos lá, eu acho que é o 34, vamos ver aqui, ah não, 34 é da intervenção, deve ser pra cima então, deve ser aqui, deve ser o 22, deixa eu ver aqui, vamos ver se é o 22, vamos ver se eu acho aqui, 20, 20, tá quase aqui, pessoal, dos estados, dos municípios, peraí gente, segura a onda aí, tá? Que eu já vou chegar aqui pra mostrar pra vocês o artigo correto, tá? Eu vou mostrar aqui o artigo pra vocês, eu vou até mostrar pra vocês que eu tô procurando aqui, deixa eu colocar aqui pra vocês, aqui ó, da disposição geral, eu preciso procurar a parte que tá do Senado, né, dos servidores públicos, eu preciso pegar a parte que é do Senado, só um segundo, gente, eu já vou chegar aqui, aqui ó, do Congresso, vou chegar, tá aqui, é 40, aqui é do Congresso, aqui ó, do Senado é a próxima, aqui do Senado já deve ser a próxima aqui, ó, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, achei, ó, então aqui, gente, artigo 52, então tá aqui, ó, só pra eu lembrar vocês que, pra um ministro, pra um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele ser investigado, ou ele ser julgado, tá, ele só, isso só pode acontecer, ó, pelo, ó lá, artigo 52, compete privativamente ao Senado Federal, julgar, processar e julgar o presidente, o vice-presidente da República, nos crimes de responsabilidade, e na parte 2, aqui embaixo, tá aqui, ó, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, somente o Senado pode julgar eles, e não são, e não é por qualquer crime, são só pelos crimes de responsabilidade, tá, são só pelos crimes de responsabilidade, ou seja, é, no caso, no caso de um, um, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é, for indiciado ou acusado de um crime comum, né, de um crime normal, é, o foro dele é o próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja, dos 11 juízes ali, quem vai julgar um dos juízes, é os próprios outros 10 juízes, entendeu? Então, só o Supremo Tribunal Federal, pode julgar um ministro do Supremo Tribunal Federal, por crime comum, e quando o crime é crime de responsabilidade, que é uma outra redação, que eu vou trazer aqui em uma outra live, quando os crimes são de responsabilidade, o Senado Federal, o Senado, ele pode julgar, é, ele pode investigar, abrir CPI, né, também, e, é, investigar e julgar ministro do Supremo, tá, tanto que os ministros do Supremo, eles passam pelo Senado Federal, para, é, que possam, é, ser aprovados, né, para que possam ser aprovados, vamos ver aqui como tá, é, vamos lá, o, é, a, Cunha, boa noite, Cunha, Tiago, ah, vamos lá, que de novo, ixi, já chegou gente aqui falando, lembre-se de ler a Constituição 142, já, já quero ver você sustentar isso, nossa, eu vou ter que explicar de novo o artigo 142, você tá falando sério, Tiago? o Tiago tá pedindo de novo para eu explicar o artigo 142, meu Deus do céu, já, nossa, de novo, é, vamos lá, Eliette Romana, Alexandre, anota aí galera, é, quem é que pediu aí para explicar de novo o 142, é o Tiago Sanguinetti, Sanguinetti, é, a Eliette Romana, Alexandre de Moraes, tem que prender esse monte de bandido do Bolsonaro, porque Alexandre de Moraes mostrou sua competência, realmente ele tá sendo muito, muito corajoso, né, é, o Erivaldo aqui não sabe escrever dislike, ele escreveu deslink, a Sônia falou, você está mentindo, cuidado, quando apertar muito a casa, você cai, não entendi, quando faltar, começar a faltar comida, os outros países entram, nossa mãe do céu, a Sônia misturou aqui, um monte, fez uma salada de coisas aqui, meu Deus do céu, é, Alexandre tá caindo, fiote, o pessoal, acredita em tudo, ai meu Deus do céu, é, o que está acontecendo no Senado é mentira, é, não entendendo nada, é uma farsa, não entendi o que você quis dizer exatamente, ele deu sorte por ser fim de semana, não entendi, sorte do que, o que a França tá falando, eu não entendi, é, vamos lá, aqui, eu tô lendo aqui, eu tô lendo a galera aqui, vamos lá, voltou, né, é, ansioso por segunda-feira, é, tem tempo, pode ir com calma, isso tem até segunda-feira, intervenção psiquiatra, preciso de mente, verdade, não sei como tem, perdoe isso, eu tenho como um desen, desenformado, hein, desenformado, ó, só pra avisar aí, o cara que escreveu, desenformado, é, desenformado é se eu não conseguir entrar na forma, né, eu acho que poderia chamar de desenformado, quando, se eu tivesse dentro de uma forma, e saísse de uma forma, aí, aí eu acho que poderia ser desenformado, ai, meu Deus do céu, vamos lá, o burro, aí, o Jurandir, o Jurandir já veio aqui, ó, o burro, o crime de prevaricação, consta nos dois códigos penais, mas me fala aí, quem é que tá prevaricando, quem é que tá prevaricando pelo quê, você sabe o que é prevaricação, Jurandir, por acaso, você sabe o que é prevaricação, o cara que menos tá prevaricando, é o Alexandre de Moraes, Carlos Vargasso, bacana o teu programa, mas peca eficiência de verificar a informação, tem que fazer uma listagem dos assuntos, crítica construtiva, não entendi também o que você falou, obrigado pela crítica, mas assim, eu não entendi, fazer uma listagem dos assuntos, não, assim, hoje, o assunto, é porque você deve ter chegado depois, mas hoje o assunto, Carlos, é sobre o advogado que peticionou a prisão do Alexandre de Moraes no Superior Tribunal Militar, e eu tô provando aqui que o que ele fez é simplesmente marketing, não serve pra absolutamente nada, porque o Superior Tribunal Militar, ele não tem competência para julgar, muito menos prender ministros do Supremo, tanto por crimes comuns, como por crime de responsabilidade, eu tô explicando isso pra vocês aqui na lei, tá, na lei, é, é, olha lá, o desenformado, de novo, falando aqui, é desinformado, tá, não é desenformado com E, tá, vamos lá, é, leva o Xandão pra casa, não é levar o Xandão pra casa, meu, eu nem conheço o cara, não tem nada a ver com o cara, eu tô só trazendo informação, gente, é, meu, é, vamos lá, o pessoal fica bravo com a verdade, eu não entendo, é, imbecil tá querendo 15 minutos de like, nossa, eu não faço nenhuma questão, assim, graças a Deus tem a galera que tá comprometida com a verdade, e vem pra live, pra, pra poder, tipo, entender, né, ó, o Leafar Oliveira falou aqui, ó, 142, de novo não, pelo amor de Deus, é, ó lá o Jurandir, vai ser lindo te ver chorando, inconstitucionalidade, quando cabeça de, ah, nem vou falar, né, cabeça for preso, ô Jurandir, ele não vai ser preso, Jurandir, Jurandir, pela última vez, eu já mostrei aqui, eu já falei, o ministro do Supremo, ele só pode ser preso, ou julgado, que nem preso vai, duvido, mas ele só pode ser julgado por crime de responsabilidade pelo Senado, e ele só pode ser julgado por crime comum, pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, Jurandir, pô, vai estudar, meu irmão, pelo amor de Deus, cara, meu, você é muito, putz, muito fora da casinha, a Geni, e vai ser julgado pela Justiça Militar, é, ouviu, sua informação está muito fajuta, não, Geni, é impossível, isso não vai acontecer, hoje estava o índio dizendo que vamos comer carne de urubu, cachorro, mas, igual, eu vi, eu vi isso aí, cara, é muito feio, muito feio, a Legiane Moraes é o guardião da Constituição Federal, parabéns STF, isso aí, só mais 72 horas, exatamente, nossa, meu, é muito feio, vamos lá para baixo lá, vamos lá ver as mensagens aqui, é, força, você vai fazer eles caírem, sim, continue com este trabalho, obrigado, vai sim, a Justiça de Deus não falha, não sabe de nada inocente, Eliane, a gente está numa democracia, a Justiça de Deus, ela não pode ser confundida, confundida, tá, aqui com a gente, se você quiser um dia, eu posso trazer a palavra de Deus aqui, eu vou fazer, inclusive, uma live falando sobre aquela declaração, onde o Bolsonaro diz que Jesus só não comprou uma arma, porque na época não vendia, Jesus, é, Bolsonaro chegou a falar um absurdo desse, e outros pastores ainda falaram que ele estava certo, porque Jesus mandou vender a capa, então eu vou trazer, eu acho que eu vou trazer, de repente amanhã, se eu tiver tempo, eu venho com essa palavra para vocês, para a gente mostrar biblicamente que isso é um absurdo, tá, isso é simplesmente absurdo, obrigado Selma, temos um Senado frouxo, o cabeça de ovo já deu mil motivos para o impeachment, ô Paulo, eu já desafiei as pessoas aqui na minha live, eu queria que alguém viesse aqui, me mostrar qual lei, o Alexandre de Moraes, ele, eu estou aberto, tá, a outras opiniões, só que até hoje eu não vi nenhuma lei, ele rasgar nenhuma constituição, ele ferir alguma lei, não vi nenhuma até agora, nada, porque eu fui ver as sentenças, eu fui ver quem está sendo julgado, até agora nada, tá, até agora nada, então vamos lá, vamos mostrar aqui mais uma, mais umas coisas aqui do, 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 do superior tribunal, isso aqui é o código penal militar, tá, código penal militar, vamos lá então, vamos mostrar aqui para vocês, eu parei nessa parte aqui, então vamos lá, ó, os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais, não só os compreendidos no inciso primeiro, ou seja, ó, veja só, os crimes praticados por militar da reserva, ou seja, não precisa ser da ativa, para você ser julgado, para você ser julgado pela, pelo, pelo, é, superior tribunal militar, você pode estar na reserva, tá, então o cara que é militar aposentado, ele vai responder lá, e também, é, civis, né, que fizerem alguma coisa contra o patrimônio, da, da, sob administração militar, né, então se tem algum lugar, que não tem, vai, sei lá, qualquer lugar que, que tenha jurisdição militar, a pessoa vai responder, tá, é, em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade, enfim, tá tudo aqui, ó, contra militar em formatura, até quando o militar tá se formando, né, e alguém fizer alguma coisa contra ele, vai ser julgado pelo tribunal militar, olha aqui, ó, tem bastante coisa aqui, ó, é, ó lá, o desempenho do serviço de vigilância, então vamos lá, ó, os crimes de que se trata este artigo, quando dolosos contra a vida cometida, serão de competência do tribunal, é, do júri, ó, então aqui já muda, olha só, aqui, são crimes, ó, o parágrafo primeiro aqui, ele fala de crimes, que não serão, é, de competência do, do superior, do superior tribunal militar, e sim, vão pro tribunal do júri, olha lá, os crimes de que trata este artigo, quando dolosos, ou seja, quando tem a intenção contra a vida, e cometidos por militares, contra civis, né, serão de competência do tribunal do júri, né, então já é outra coisa aí, ó, olha aqui, ó, os crimes que trata, aí no, no parágrafo segundo, os crimes que trata este artigo, quando dolosos, contra a vida, e cometidos por militares das forças armadas, contra civil, serão da competência da justiça militar da União, se praticados no contexto, aí tem que ler essa lei aqui, complementar de 2017, então gente, pra gente entender as leis, né, a gente não precisa ser, é, muito inteligente, inteligente, a gente não precisa ser nada disso, a gente só precisa ter vontade, vontade de estudar, né, é, eu vou ler aqui, essa parte aqui, que eu quero mostrar pra vocês, que no Brasil, o único caso de pena de morte, né, nós temos pena de morte no Brasil, mas somente no, no código penal militar, e em tempos de guerra, tá, e isso aí é importante o pessoal saber, é, deixa eu ler aqui mais algumas, mais algumas, mensagens da galera aqui, vamos lá, será que o Xandão é militar? Eu não sei, ai, ai, meu Deus, vamos ver outros aqui, ó, agora estão enfiando na cabeça dos, dos informados, exatamente com E, né, eu já expliquei, o informado estão dentro da, da forma, né, Lourdes, o pessoal não sabe nem escrever, e vem que era falar de, falar de lei aqui, né, muito engraçado, né, que o povo pode prender o Alexandre, não, ó, já falaram que o povo, o próprio povo, né, uma pessoa normal, isso foi falado por um cara também, que era do, que era do, também era da justiça, não sei se era ex, ex-juiz, alguma coisa assim, né, falou que ele, meu, qualquer pessoa do povo pode prender o Alexandre de Moraes, agora estão falando que o superior tribunal militar também pode prender o Alexandre de Moraes, meu, é só invenção maluca, meu, é só invenção maluca, é, ó lá, Maria, no tempo de Deus, era olho por olho, dente por dente, e, e a arma era a espada, Maria, você está confundindo o Antigo Testamento com o Novo Testamento, a senhora está totalmente equivocada, tá, o Antigo Testamento não serve para nós, nós somos os gentios, porque o povo escolhido de Deus, eram os judeus, e os judeus, eles simplesmente, é, recusaram Jesus, eles não achavam que Jesus era o próprio Deus, né, e então, Jesus abrangeu toda a, toda a, todo o povo, né, não, não os judeus, então, nós somos os gentios, e a nova aliança, ela só se inicia, a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus, a partir do Evangelho, então, é, isso que você está falando, que era olho por olho, e dente por dente, Jesus, derrubou essa lei, Jesus, acabou com essa lei, tanto que ele diz, para você, se te bater em uma face, e dê a outra, se te pedir, Jesus disse, se pedirem para que você ande, tanto, você anda, dez vezes mais, né, então, eu vou trazer essa palavra aqui, para vocês, porque isso não existe mais, tá, Jesus, é, é o príncipe da paz, tá, ele, era, ele, ele pregava, é, que você ame o seu inimigo, tá bom, então, está totalmente equivocada, tá, e esse lance da espada, é, também, está totalmente equivocado, tá, está fora do contexto, é, as únicas, as únicas pessoas, no novo testamento, que utilizavam espadas, ou eram, é, guardiões de sacerdotes, e, 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 guerreiros de palácios, né, as pessoas que tomavam conta de palácios, ou bandidos, ou bandidos, entendeu, não tinha, não tinha pessoas comuns, não andavam com espadas, entendeu, é, até porque, naquela passagem, onde Jesus, diz, que, é, vendam suas capas, e comprem espadas, é no sentido figurado, porque se fosse no sentido, literal, é, uma capa, não daria para comprar uma espada, entendeu, porque uma espada, naquela época, você forjar uma espada, era muito caro, era para pessoas que tinham, que tinham dinheiro de verdade, né, e todos os discípulos, Jesus eram muito pobres, né, não é, não é assim, né, que, que acontece, então, na verdade, quando o próprio Pedro, cortou a orelha, é, daquele guardião do sacerdote, daquele, daquela pessoa que estava junto com o sacerdote, que iriam prender Jesus, né, quando ele cortou a orelha, o Jesus disse, guarda essa espada, porque quem, quem com a espada, com o ferro, fere, com o ferro, será ferido, ele mandou guardar, e ele, segundo o evangelho, ainda, curou a pessoa, e colocou a orelha no lugar, porque ele era contra isso, e não a favor disso, né, então, o pessoal aí, tá, tem que ler a bíblia, não só a constituição, como ler a bíblia com mais carinho, com mais amor, né, a bíblia, ela tem que ser lida com amor, é, a bíblia tem que ser lida, entendida, num contexto geral, e pra nós, a bíblia, o que vale, é o novo testamento, a nova aliança com Jesus, ninguém vai ao pai, se não, por Jesus, tá bom? É, então, é, é, é nesse sentido, que a gente tem que, que a gente, tem que, que pensar, né, ah, o de, o de, dione, diones, né, diones, eu não sei como fala o nome dele, acho que, cara, mora em outro planeta, cadê os vermelhos, não tem, o povo, tá nas ruas, que, nossa, eu não consegui entender, o que ele falou aqui, tá difícil, tem algumas, frases aqui, muito difíceis de entender, ah, vamos lá, vamos ler aqui a galera aqui, olá, Cristiane Munhoz, obrigado pela presença, Jane Gonçalves, isso aí, Jane, perfeito, Jesus trouxe a nova doutrina, a do amor e da paz, perfeito, ele é o príncipe da paz, né, é, não tem sentido isso que as pessoas falam, né, é, é, o Jane, eu sou a favor das pessoas poderem ter a sua arma para se defender em casa, mas isso é um contexto do nosso livre-arbítrio, não existe embasamento bíblico que incentive nem o uso de armas, nem nada disso, eu não sou contra as pessoas terem armas para se defender, mas justificar o armamento pela palavra de Jesus, isso não existe, está totalmente fora de contexto, isso é um absurdo, tá, é, simplesmente não tem nada falando sobre isso na Bíblia, tá, não tem, Clóvis Cardoso, te admiro pela tua paciência com quem não quer entender, obrigado Clóvis, eu acho que, eu acho que estamos todos no mesmo barco, e uma hora eu ainda acredito que esse pessoal vai acordar, esse pessoal vai entender que o Bolsonaro está usando eles como, está usando, né, ele está usando o pessoal como massa de manobra, né, para conseguir coisas políticas, né, Maria Donizete, a espada do cristão é a Bíblia, perfeito Maria, é isso mesmo, exatamente isso, né, é, Xandão na prisão, a Luana Mel, eu não sei, ô Luana, explica, quem é que vai prender o Xandão, explica para mim, vamos lá, parceiro, quando os militares entrarem aí, o caldo vai engrossar, eles não podem fazer isso, os militares conhecem a Constituição, eles não podem fazer isso, tá, eles conhecem a Constituição, não tem motivo para entrar, nem artigo 142, daqui a pouquinho, porque já pediram aí o artigo 142, né, eu vou explicar de novo o artigo 142, eu acho que merece, né, olha lá, Paulo Alberti, baseado na lei 13.869, de 2019, que dispõe sobre o abuso de autoridade, como instrumento para solicitar ao Senado, que cumpre o papel de julgar o ministro do STF, o Paulo Alberti, Paulo Alberti, aonde está o abuso de autoridade? Primeiro você tem que provar o abuso de autoridade, para depois pedir a prisão de alguém, por abuso de autoridade, abuso de autoridade, não é crime de responsabilidade, são crimes comuns, ou seja, somente o Supremo Tribunal Federal pode, vou explicar de novo, somente o Supremo Tribunal Federal pode julgar ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os próprios ministros é que teriam que julgar o próprio ministro, tá bom? Paulo Panucci, é Panucci? O Velho Testamento é só guerras e sacrifícios, Jesus mudou, isso exatamente, o Novo Testamento é para nós, os gentios que fazem parte da nova aliança. Obrigado, Emilce, estamos juntos, e Jesus sempre vai nos dar um esclarecimento, para quem tem a intenção de passar a palavra certa, eu acho que ele sempre vai dar um esclarecimento para nós, eu não sou um grande, eu não sou pastor, eu não sou um grande conhecedor da palavra, mas o pouco que eu sei, eu acho que eu ainda estou dentro, da boa fé, para transmitir a palavra certa para os cristãos. A Leafar Oliveira, Bozol usou a máquina pública, sim, ele vai responder por diversos crimes, por ter usado a máquina pública durante a eleição, pode ter certeza que ele vai ter muito trabalho para se livrar desses crimes. O Antônio Medeiros, no livro de João, capítulo 1, verso 11, veio para que o que era seu, e os seus não o receberam, mas todo quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus, aos que creem no seu nome. Exatamente, não creem no nome dele, exatamente isso, exatamente isso, é o Novo Testamento. Fátima Pinto, por causa da língua dele, Bolsonaro, boca de sabão que se ferrou, falando esse absurdo, esses gados aí estão todos doentes. Realmente o pessoal está doente, está acreditando em tudo que o Bolsonaro fala. Jesus, que era Jesus, perdoou o ladrão que estava a seu lado na cruz. Olha Maria, um dia eu queria também falar aqui na live, sobre justamente, se as pessoas podem ser perdoadas, de acordo com a palavra de Cristo, no último minuto. Será que pode? Então a gente depois vai conversar sobre isso. Jesus, o perdão é o próprio, Jesus é o próprio perdão, quando o teu perdão é sincero, então vamos lá, vamos ler mais algumas coisas aqui? Então vamos lá, qual o nome do rapaz que tinha pedido o artigo 142 de novo? Qual o nome do rapaz? Eu esqueci o nome do rapaz aqui, vamos mostrar para esse pessoal o artigo 142 mais uma vez? Aqui? Vamos lá. Só para o pessoal não ter mais dúvida, né? Só para o pessoal não ter mais dúvida. Nossa, estou morrendo de frio aqui, deixa eu diminuir aqui um pouco. Vamos lá. William, eu estou falando sobre a palavra de Deus aqui, William, porque o pessoal do Bolsonaro, eles distorcem a palavra de Jesus para justificar as atrocidades que eles fazem, né? E eu achei por bem aqui desmentir até isso, eu acho que a gente tem que desmentir até essas coisas, porque até a palavra de Deus eles estão usando de forma errada, né? É muito feio isso, né? Então vamos lá, gente. Eu vou colocar a Constituição aqui novamente e vamos lá para o artigo 142, né? Que eu acho que é bem interessante. Vamos lá. Artigo 142. Vamos explicar novamente o artigo 142. Aqui, ó. Novamente, ó. Vamos lá. O Paulo César de Lima colocou aqui, ó. Artigo 142 e a intervenção federal que aconteceu no Rio de Janeiro em 2019 no governo Temer quanto a Força Nacional se deslocou para Brasília, traficantes, assolhados, nada mais que isso. Deixe de ser burros, bolsominos. Exatamente, Paulo. Exato. E eu vou mostrar agora, na Constituição aqui, agora para vocês. Vamos lá. É... Vamos lá. Aqui, ó. Artigo 142. Aí tem gente... Tem gente aí que já está ligada na... Na... Tem gente que está ligada na lei aí, ó. Legal, Paulo César. Parabéns para você. Legal, bacana. Então vamos lá. Artigo 142. Vamos lá. O pessoal gosta do artigo 142? Então vamos explicar o artigo 142 para eles. Vamos lá. Artigo 118. Vamos chegar no artigo 142 aqui. É interessante depois a gente também dar uma olhada aqui no artigo 122 também. É bem interessante. Eu vou voltar nele aqui daqui a pouco. Aqui, ó. Que aqui está falando dos tribunais, ó. E juízes militares, tá? Mas primeiro eu vou para o 142 aqui. Vamos lá. Artigo 133. Aqui, ó. Também depois o artigo 136 é interessante também. Vamos lá. Artigo 142. Artigo 144. Chegamos. Vamos lá. Artigo 142. Bora. Então vamos estudar um pouco aí, pessoal. Vamos estudar. Vamos estudar o que os bolsominion precisam estudar. Vamos lá. É. Vamos lá. Vitor Panchorra. Meu ni... É... Meu ver... Este Vitor Panchorra... Olha lá. Vamos lá. O Paulo Nogueira de Carvalho. Este Vitor Panchorra, ao meu ver... Vamos lá. Ao meu ver, é um bocoió. O Supremo Tribunal Militar não pode prender ninguém que não seja das forças. Exatamente isso. Mas os ministros do STF podem monocraticamente investigar, prender... Não. Não, Paulo. Você está errado também. Quando... Nossa. Eu vou ter que explicar isso também. Meu Deus do céu. Paulo. Quando o... Quando o Alexandre de Moraes mandou prender lá, quem está investigando, eles são outros juízes que trabalham no Superior Tribunal de Justiça. Não é o mesmo... Por exemplo, não é o Alexandre que investiga, que prende, que julga. Ele não é. Na fase de investigação é uma coisa. Mas quando for julgar, são outros. Porque existem, além dos onze, existem outros juízes trabalhando em conjunto ali. Não é assim que funciona, não. Você está totalmente equivocado. Está totalmente equivocado. É... E outra coisa. Você está falando aqui que... Você está falando que... É... Que... Que parlamentares só podem ser julgados por outros parlamentares. Também não. Os crimes comuns... Crimes comuns são julgados pelo STF. Porque o foro dos deputados é o próprio STF. Eles não podem ser julgados em outras instâncias. Meu, você está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Acho que o Bocoió é você, viu? É... Vamos lá. É... Eu quero falar isso para a galera aqui, ó. Eu quero falar isso para a galera aqui. Vamos lá. Quero falar um negócio para a galera. Ó. Não importa. Não importa se você é bolsominion. Ou se você é uma pessoa só que está aqui para tentar entender um pouco das leis. Ou se você é uma pessoa que gosta das lives. Não importa. Se você quiser... Porque às vezes não dá para ler todo mundo, tá? Não dá para ler. Mas o Facebook tem um negócio de estrelas aqui. Então, se você ir lá e comprar umas estrelinhas, dá para você fixar o teu comentário. Aí fica mais fácil para eu ler. Entendeu? Aí eu vou lendo o pessoal que vai fixando os comentários através das estrelinhas, tá? Então, quem quiser fixar comentário, manda por estrelinhas aqui, tá bom? Manda por estrelinhas aqui. Vamos ler o artigo 142 agora. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, ó. No capítulo 2, aqui, que fala especificamente das Forças Armadas, o primeiro artigo já é o artigo 142, que é o caput, tá? Do capítulo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Existem duas frases principais, tá? São duas frases principais que a gente precisa entender no artigo 142, né? Vamos lá. Ô, Nico, se for um crime comum, né? Se, por exemplo, se um ministro do STF vai lá e, de repente, ele matou alguém, ele vai ser julgado pelos ministros, entendeu? Não é assim que não vai ser, né? A gente não pode acusar os caras que não vai fazer. Não é bem assim que funciona, né? Então, vamos lá, ó. Então, vamos lá. Artigo 142. Presta atenção aí, galera. Quem quiser fixar comentários, é só comprar as estrelinhas aí que o Facebook tá falando, que pode comprar estrelinha pra fixar comentário, tá bom? Vamos lá. Então, vamos entender o artigo 142. Olha lá, artigo 142. As forças armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, vírgula. Agora, prestem atenção. Sob a autoridade suprema do presidente da república, tá? O que que significa isso? Que a ordem direta, quem dá o comando direto, é o presidente da república. Porém, porém, vamos prestar atenção agora nas outras frases que vêm em seguida. Nas outras frases que vêm em seguida. E destinam-se à defesa da pátria, ok? E agora, vamos colocar as duas principais frases do artigo 142. As forças armadas são para a defesa da pátria. Para o quê? Para fazer o quê? A garantia, a concrase, a concrase. A garantia dos poderes constitucionais. Essa é a primeira frase principal. Ou seja, todos os comandos que o presidente pode dar para as forças armadas são para a garantia dos poderes constitucionais. Quem são os poderes constitucionais? O poder executivo, que é o próprio presidente. O poder legislativo, que é o Senado e a Câmara dos Deputados. E o poder judiciário, que é o próprio Supremo Tribunal Federal. Eles estão protegidos, ao contrário do que todos os bolsonaristas dizem. O Supremo Tribunal Federal está protegido pelo artigo 142. E não o contrário. Não o contrário. E aí, a última frase do artigo 142, que é fantástica, é o seguinte. E por iniciativa de qualquer destes, ou seja, qualquer dos poderes constitucionais, inclusive o Supremo Tribunal Federal, eles podem pedir a garantia da lei e da ordem. Ou seja, por que o Bolsonaro... Ou seja, gente, eu vou ter que... Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é muito lindo. Eu adoro... Eu fiquei fã do artigo 142, porque o artigo 142, na verdade, ele protege o Supremo Tribunal Federal. O artigo... Eu vou falar isso aqui, mostrando o meu rosto aqui, bem na frente de vocês. É o seguinte, ó. Ó, leiam os meus lábios, caso vocês não queiram acreditar nas minhas palavras. Se você não acredita nas minhas palavras, entendam o artigo 142. Leiam os meus lábios. O artigo 142 é para a garantia dos poderes constitucionais, que inclui o Supremo Tribunal Federal. E, por iniciativa de qualquer destes, o emprego da lei e da ordem. Ou seja, não só o presidente, como o próprio Supremo Tribunal Federal, pode invocar o artigo 142 para garantia da lei e da ordem. Ou seja, se hoje Bolsonaro pedisse um golpe de Estado, o próprio Supremo, através do artigo 142, poderia mandar prender, porque isso sim feriria a lei e a ordem. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, se esgotadas as polícias, por exemplo, se hoje, se hoje esse pessoal que está na rua começa a quebrar tudo, começa a fazer baderna, e a polícia militar, a polícia federal, e as forças auxiliares não conseguirem conter esse pessoal, que o Bolsonaro fique instigando todo dia, o Supremo Tribunal Federal pode invocar o artigo 142 para que o exército mantenha a garantia da lei e da ordem, que é a GLO, que eu já expliquei ontem o que é a GLO aqui. Tá? Então, muito ao contrário, muito... Olha lá, o pessoal, tic-tac, tic-tac. Ah não, foi, está tirando onda, né, o tic-tac. Olha lá o Sidney, olha lá o Sidney, o Sidney está me xingando, é muito bom quando os Minion me xinga. Ô, tem que, pessoal, pessoal que está me xingando, vocês têm que me xingar, só que vocês têm que, vocês têm que fixar o comentário, compra umas estrelinhas aqui e fixa o comentário, tá bom? Fixa o comentário para eu poder responder vocês, porque eu não consigo ler tudo o que vocês escrevem. É, ó, o Neurivan Ribeiro, o Barbudo, o cara de bicha. Ha, 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 Ah, eu adoro esse pessoal, muito bom. É, vamos lá. É, STM, prenda o Xandão, acabei de explicar na live de hoje, gente, acabei de explicar. Edson, acabei de explicar, João, é, não, o João, né, o João que pediu aqui para o Superior Tribunal Militar prender o Xandão, não pode. O Xandão, na verdade, está acima do Superior Tribunal Militar, ele está acima, tá, ele manda mais do que os caras, tá bom? Inclusive, alguns casos do Superior Tribunal Militar são julgados no Supremo Tribunal Federal. Às vezes, o Superior Tribunal, o Superior Tribunal Militar não tem competência para julgar um caso específico e precisa do auxílio do Supremo Tribunal Federal, tá? Vocês têm que entender isso, não tem nada a ver o que vocês falam aí. O Eduardo Castelo Branco, como você fala merda, volte para a escola e aprenda a interpretação de texto. O Eduardo Castelo Branco, por favor, explique aqui, por favor, o que eu falei errado aqui, eu queria que alguém explicasse. Olá, a Márcia, é mais quem está ferindo a lei, meu Deus do céu, não dá nem para entender o que eles escrevem. Vamos lá, vamos lá. Mas quem estava chegando farinha é o Zé Trovão, exatamente. Vocês viram, meu, o Zé Trovão lá, com a foto, cheirando um negócio lá, meu, que coisa feia, não? Eles nunca vão entender o artigo 142, né, Magno? É incrível, né, meu? Eles não aceitam, né, Magno? É coisa absurda. Sabe quem é o maior culpado do pessoal não entender o artigo 142 é aquele tal de Ives Gandra lá, meu? Aquele cara lá acabou. Ele é um jurista e ele falou tanta bobagem, aí só porque ele é jurista o pessoal acha que ele está certo, entendeu? Só que todos os outros juristas já falaram que ele falou besteira, entendeu? É, meu, absurdo. É... Olha lá, perfeito, palhaço. Mas se o presidente pedir o artigo 142 e ele prende o STF. Meu, o pessoal é muito louco da live. O pessoal totalmente maluco. Essa explicação vai direto para o Fabiano Mendes, aqui, ó. Fabiano, aprende a ler, Fabiano. Lê comigo aqui, Fabiano. Vamos ler aqui, Fabiano. Aqui, ó. 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 Artigo 142, ó. Ó. Garantia dos poderes constitucionais. Está aqui, Fabiano. Pelo amor de Deus, Fabiano. Dá uma lida ali, cara. Não é possível. Não é possível, meu. Eu explico, eu falo, falo, falo. O pessoal continua falando bobagem. É... Vamos lá. É... O Paulo Sérgio, o Xandex tomou chá de cogumelo. Meu irmão, quem está tomando chá de cogumelo são vocês. Depois daquele pronunciamento do presidente, acho que eu vou até colocar o pronunciamento do presidente aqui para mostrar quem tomou chá de cogumelo. Quem tomou chá de cogumelo foi o presidente e aquele índio lá, o índio de Taubaté, o índio da 25 de março. O que o índio está causando lá e ninguém faz nada contra esse índio aí. Olha lá. Xandão acima do STM. Então eles julgam... Nossa, meu. Do que você está falando? Os caras misturam tudo. Fabiano, meu. Doidaço. Bom. Meu. Ontem, olha lá. O César... O César Tlussic... Eu não sei como falar seu nome. É muito difícil. Eu peguei no final ontem a parte da GLO. Eu boto aqui de novo. Não tem problema, não. É... Meu, o índio lá é atiração. O índio é muito louco. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, quando quebrar o sigilo de 100 anos do Bolsonaro vai ser muito engraçado. Vai ser muito louco. Olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Esses são os verdadeiros loucos. Aqui, ó. Esses aqui, ó. Eu, Paulo Marilu. Eu, Paulo Marilu. Irmão Bolsonaro. Se Deus é por nós. Se Deus é por povo brasileiro... Um cara que falou o seguinte aqui. Edivaldo, ninguém... Você precisa escrever o que o Alexandre fez fora da Constituição. É isso que precisa ser. Aí o Valdir falando aqui. Só existem três poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Exatamente. Isso é o que é mesmo. É... Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Quem será contra nós? E outro... Milagre... Não é por isso. Eu sou líder e discutir, pastor e cenário. Eu venho aqui, pedi para o Senhor que o Senhor pode, dentro do tempo de Deus, pode decretar GLO. E outra coisa, Lula não foi eleito. Lula e os outros bandidos, o Alexandre de Moraes, vagabundo, e esse povo roubaram. Ó, eu falei ontem, ó, esse índio aí, esse índio aí que é o índio que eu já falei ontem, que eu acho que ele é o Padre Kelmo vestido de índio, esse índio aí eu acho que ele logo logo vai ser preso, tá? Ele logo logo vai ser preso. Ele tá imputando crime, crime de calúnia para o ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele tá falando isso na frente do presidente, o presidente tá prevaricando, assim como todos os outros caras do lado do presidente ali. Esse índio aí logo logo vai pra prisão, aí vão ficar falando que índio, ah, o Alexandre de Moraes prende até índio, mas pô, o que o índio tá falando? O nosso voto é inadmissível, o povo, o povinho, o povinho das trevas, o povo do PT, o povo do PT é quadrilha, bandido, eles não podem tomar o nosso país, estamos com o senhor, se for preciso, é eu. A palavra é do presidente agora! Peraí gente, só responder aqui uma pessoa que tá fazendo uma confusão. Onde temos lei e ordem se você mesmo acabou de dizer que o STF está acima dos outros? Sim, o Supremo Tribunal Federal faz parte do poder judiciário e ele é a maior instância, não existe instância acima dele. Só que como são pessoas, se caso algum dos ministros cometer crime de responsabilidade, ele pode ser julgado pelo Senado Federal, que são os 90 e poucos senadores. Se algum dos ministros do Supremo cometer crime comum, tipo um assalto, um roubo, um assassinato, se cometer alguma coisa desse tipo, quem vai julgar vai ser o próprio Supremo Tribunal Federal, entendeu? Olha, esse negócio aqui todo mundo tá repetindo. Esse negócio aqui todo mundo tá repetindo que o poder emana do povo, né, isso é da Constituição, só que não é assim o poder emana do povo, né? O poder emana do povo através das eleições, tá? E é por isso que eu tô aqui com a Constituição aberta, deixa eu ver em que parte tá escrito isso aqui. Eu acho que tá bem no começo aqui, eu acho que tá bem no começo aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, só um segundo, só um segundo, aqui, ó. Ó, eu vou achar isso aqui, porque assim, toda hora ficam repetindo, né, que o poder emana do povo, e parece que essa frase o pessoal interpreta como se o povo pudesse simplesmente ir lá e fazer alguma coisa, prender alguém, e não é assim que funciona, tá? O Estado Democrático de Direito, ele não funciona dessa forma. Aqui, ó, tá aqui, ó, já achei, ó, tá aqui, ó, é logo no artigo primeiro, é no parágrafo, no parágrafo, no, é no quinto aqui, deixa eu ver aqui, ó. Então, vamos lá, ó, lá, vou mostrar pra vocês aqui, ó, vamos lá. Ó, gente, tá aqui, ó, o artigo primeiro, o artigo primeiro da Constituição, ele diz o seguinte, ó, dos princípios fundamentais, a República Federativa do Brasil, formada pela União, indício o livro dos Estados, e, ó, bó, né, um, soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e o livro de iniciativa, o pluralismo político, parágrafo único. Olha lá, prestem atenção nessa parte, gente, parem de ficar falando coisa que não entendem, pelo amor de Deus, para, meu, para. Agora, é, aqui, ó, parágrafo único, ó, aqui, ó, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. O diretamente é porque tem Ministério Público, é porque você tem direitos, enfim, mas não existe, a única coisa que existe é você prender alguém em flagrante delito, mas tem erras-regras para ser feito isso, entendeu? Não é a casa da Maria Joana, entendeu? Ficar gritando isso não tem nada a ver, entendeu? O pessoal tá muito louco, o pessoal acha que ler uma frase fora de contexto, é, ler uma coisa fora de contexto e começa a repetir, que nem um papagaio, sabe? Olha lá, vamos lá. Olha lá, Gislaine, meu Deus, não dá para ouvir tanta besteira de uma única boca e fica dando ibope, vocês todos. Olha lá, qual besteira que eu falei, Gislaine? Qual besteira, Gislaine? Gislaine, você dizer que o Xandão está acima de tudo, não, não é o Xandão como pessoa. Gislaine, entenda o básico do básico, não é o Xandão que está acima das pessoas, é o Supremo Tribunal Federal. Se um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal errar, ele pode ser julgado pelo Senado Federal em crimes de responsabilidade e ele pode ser julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal em caso de crimes comuns. Você tem que, vocês tem que começar a parar de ficar com essa histeria aí, tá? Tá? Parou, gente. Vamos lá. Estão pedindo aqui, ó, o artigo quinto, tá? É, que todo mundo também fala do artigo quinto, vamos lá. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Aí, vamos lá. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, ou seja, são invioláveis. O que significa isso? As pessoas... Ah, a minha intimidade, a vida privada e a honra das pessoas é assegurado o direito de indenização. Ou seja, ao mesmo tempo que a liberdade de expressão, ela é um direito, você, aqui no próximo artigo já diz que a violação, né, da imagem, da intimidade, da vida privada, ou seja, quando uma pessoa vai lá e fala que o ministro, é, fere a honra de um ministro, tá cometendo crime, entendeu? Tá cometendo crime, tá aqui, ó. Ó lá, logo aqui, ó, no artigo quinto, onde fala da liberdade de expressão, ó lá, ó, tá aqui, ó, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Simples assim. Vocês estão entendendo que a inconstituição, ao mesmo tempo que ela te dá, ao mesmo tempo que ela te dá a liberdade, você tem o dever. Olha lá, o Valdir, na ordenação jurídica, quem acusa, cabe provar. Quem diz que as eleições foram fraudadas, elas têm que provar exatamente. É, a gente diz que, é, cabe ao acusador o ônus da prova, né? É, aí tá aqui, ó, Renato Meirelles, sem esquecer que a partir do momento que a G.O.O. foi assinada, vira crime militar. Meu, da onde você tá tirando essa loucura? Meu, esse pessoal, eles, tipo, jogam bingo com a lei, né? Tipo assim, é qualquer número, é sorteio, os caras inventam. Meu, que bizarro. Olha lá, outra coisa. Olha que interessante aqui, ó. Esse artigo aqui, ó, ele já mostra que é crime, é, ficar se unindo pra pedir golpe militar. Olha ali, ó. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Olha lá, ó. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Você se unir e se juntar para fins lícitos é uma coisa. Quando você pede, quando você pede intervenção militar, você tá cometendo crime, então você já tá fora da Constituição. Olha lá. Vamos continuar vendo o vídeo aqui, vamos lá, peraí. Ministro, corrompido, bandido, descondenou. Lula tirou da cadeia. Ô, Renato, pelo amor de Deus, para de falar bobagem. Olha lá, GLO e a assinatura que traz o Exército para dentro do sistema eleitoral. Meu, do que você tá falando, cara? A GLO, a democracia continua a mesma. A GLO é só um instrumento para garantir a lei e a ordem. A GLO não muda nada. O Supremo continua Supremo. O Presidente continua Presidente. O Legislativo continua Legislativo, cara. Para de falar bobagem. Para de disseminar notícia falsa, cara. Pelo amor de Deus, para de falar bobagem, cara. Nossa, quanta bobagem. Quanta bobagem. Meu Deus. Aí o outro falando bobagem aqui também, a Maria. Então, menino. Aí o Anderson aqui, o que ele tá falando? Isso tudo que você está falando, eu acho que está errado. É culpa do Alexandre de Moraes. Não houve auditoria de outras empresas? Divulga esses dados. Ah, puxa, eu já fiz. Eu vou fazer outra live. Acho que eu vou até compartilhar ela depois. Tem um pessoal muito doido, meu. Muito doido. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha lá, o STF tirou do país as eleições. E o povo tem direito de pedir a intervenção. João, você tá tirando isso da onde, João? Meu, sai desses grupos de WhatsApp que você tá, cara. Porque você tá muito doido com essas coisas que você fala aí. Para roubar os nossos votos. Houve crime eleitoral. Houve lixura. Houve violação das urnas. Censura. Perseguição. Do nosso povo. Trabalhador. Meu, esse índio aí, meu. Esse índio aí tinha que ir preso. Já pra todo mundo que quisesse passar de índio, já perder a... Já perder a... Como se fala? Já perder a coragem. Porque esses índios aí estão muito estranhos, cara. Nunca vi índio fazer negócio desse aí. E os bolsonaristas são tão fracos, mas tão fracos, que o índio que teve que tomar a frente do negócio. Perseguição aos caminhoneiros e perseguição aos empresários. Prisão ao deputado e perseguição criminalmente, ilegalmente, do agricultores. Nosso querido irmão Bolsonaro. Nós confiamos no Senhor. Nós acreditamos no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. É a nossa esperança. Olha, assim, eu acho que é uma das situações mais absurdas que tem. E eu acho que... Não sei se o Bolsonaro vai responder por isso. Mas a partir do momento que o Bolsonaro tá ali, apreciando, apreciando explicitamente um índio fake ali, eu sei lá que índio é esse aí, imputando crime ao STF, crime às eleições, crime a tudo que ele viu pela frente, menos no Bolsonaro, e o Bolsonaro tá ali e não faz absolutamente nada, é... O Bolsonaro tá errado, tá? Eu não sei como não prender esse índio ainda. Tá? Eu acho que é pro... Acho que é pro Alexandre Morais não ter que prender índio também. Mas, meu, tá bizarro. Tá bizarro. Eu não sei. Ele deveria ter sido preso. Espera, por favor! Por favor, senhor! Patiota! Irmão Bolsonaro! Se Deus é por nós! Se Deus... Ai, a Malu... Desculpa, Vitor, difícil ouvir tanta coisa insana. Não sei como você consegue. Volto a repetir, esse índio é fake. É, eu também acho, viu? Eu ainda acho que mais do que fake, Malu, ele é o próprio Padre Kelmon ali. Acho que o Padre Kelmon agora tá fazendo papel de índio agora. Olha lá o Rubens Nogueira, olha lá. Não sei por que abrir seu vídeo. Você é um idiota. Vai procurar o que fazer, babaca. Mas, assim, é sem argumento nenhum, né? Porque na internet, todo mundo é macho, né? Na internet, todo mundo xinga todo mundo. Na internet, todo mundo é o machão. Na internet, todo mundo é mal educado. Só não arruma o argumento, né? É incrível, né? Só o argumento que não aparece. Você é por favor, brasileiro! Quem será contra nós? E outro? Minecre! Verdade, né, Leafa? Eu acho que ele vai esperar o fim de semana, né? Passar, porque, pô, vai estragar o fim de semana por causa do índio... O índio de Taubaté, né? O índio da 25 de março. De Deus, está na vida do Senhor. E vai continuar milagre o diabo, o povo do esquerda, que tentaram enganar o povo brasileiro. Há anos não vai governar o nosso país. Eles não têm compromisso com o povo. Eles têm compromisso com o interesse dele. Eu também. O Senhor ainda é nosso presidente em exercício. Olha, exatamente. E sabe o que é pior, o divulgador? Sabe o que é pior? É porque eles não têm argumento. Aí, o Bolsonaro vai lá na frente, fala um monte de coisa que não tem pé nem cabeça. Aí, eles acreditam. E depois, eles vão pra rua como se ele tivesse falado alguma coisa. Sem rumo. Então, é tipo assim, é loucura atrás de loucura, né, meu? Meu, é doideira. Mudar naqueles generais. Se os generais não tiverem compromisso com a soberania, compromisso com o povo brasileiro, o Senhor... Pô, tem o Tiago Barcelos, falou que já tem informações que esse índio aí, ninguém reconhece esse índio. Será que o índio deve ser empregado de uma das mansões da família Bolsonaro ou não? Se bobear, ele deve ser empregado lá de algumas das mansões e vestir-lhe de índio e mandaram ele lá, né? O Bolsonaro mandou ele lá. Autoridade! Nós damos esse poder! Autoridade! Tira! Tira! O general esquerdista! O general camuflado que não tem compromisso. Muitas vezes eu fui lá conversar com o general Freire, com o nome de Antônio Freire Gomes pra pudessem falar com ele nos olhos se ele é general. Ó, gente, faz o seguinte, ó. A gente vai terminar de ver essa fala aí do Bolsonaro que não tem medo em cabeça, mas o que eu queria fazer, eu separei mais ou menos uns 20 vídeos, 20 vídeos dos malucos bolsonaristas, né? Dos malucos bolsonaristas. Ontem eu fiz uma seleção de vídeos, além dos que eu já mostrei ontem, eu peguei mais uns 20, quase 30 vídeos de umas maluquices de uns bolsonaristas. É cada maluquice, é muito legal. E eu vou fazer uma live amanhã. Vocês acham que amanhã seria legal fazer uma live? Em que horário? Pra gente ver junto esse monte de bolsonarista maluco falando umas maluquices. O que vocês acham? Escrevam nos comentários aí que horário vocês acham que amanhã seria legal pra fazer essa live mostrando só maluquice de bolsonarista. Divulgador, o meu Instagram ele não tá muito ele não tá muito forte não. Mas é V Panchorra V Panchorra Se tu curtiu o meu canal aqui do Facebook tem as informações ali logo na capa tem as informações. O meu Instagram quem quiser me seguir no Instagram segue lá. Eu tô começando a postar os vídeos lá também. Vocês acham que amanhã, domingão é legal a gente fazer uma live é... Mas é 10 da noite ou 10 da manhã? Fazer uma live amanhã só mostrando o maluquice de bolsonarista. Ó, amanhã eu vou começar então no mesmo horário, tá? Domingão acho que domingão todo mundo tá em casa domingão umas umas 8 horas da noite assim é meio morto pra todo mundo aí eu faço domingão 8 horas da noite aí eu começo a mostrar todas as maluquices do pessoal, beleza? 8 da noite 8 da noite vai continuar o mesmo vai continuar o mesmo horário amanhã, tá bom? E outra coisa, gente eu vou fazer um pedido eu vou fazer um pedido aqui pra todo mundo um pedido muito especial vê se tem algum bolsonarista que que queira que não concorda comigo e não concorda com as leis algum bolsonarista que queira debater comigo de uma forma tranquila, tá? sem agressão sem nada mas que veja se vocês conseguem algum bolsonarista pra gente conversar aqui sobre as leis pro cara tipo tentar falar o contrário, né? porque assim eu queria muito que tivesse será que ninguém consegue aí um bolsonarista corajoso pra vir falar de artigo 142 pra vir falar de 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 intervenção militar pra eles explicarem pra nós como seria a intervenção militar caso ocorresse nos sonhos deles, né? eu queria eu queria que tivesse um aqui só um não tem nenhum tá cheio de bolsonarista tá aí me xingando não tem um bolsonarista não tem um não tem ninguém a gente pode fazer online eu boto eu boto o quadradinho dele aqui e eu fico no outro quadradinho aqui se ele não quiser vir pessoalmente mas se quiser vir pessoalmente vai ser vai ser bem bem tratado entendeu? mas tenta achar alguém aí um 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 bolsonarista pra debater comigo aqui eu gostaria tanto de debater até agora eu não consegui um bolsonarista pra debater nenhum zero não consegui eu tô tentando tô pedindo tô me esforçando fico eu tô como se fala eu tô comentando em publicações de bolsonaristas mas aí eu publico eu falei pô você topa fazer uma live comigo pra falar de lei artigo 142 tal aí eu respondo assim sai daqui seu comunista vagabundo é só isso que os caras falam ó vamos a gente não podia subir uma hashtag ou subir é de repente eu vou colocar uma frase ali no meu é eu vou colocar uma frase aqui no meu canal e de repente se todo mundo puder compartilhar essa frase depois que eu terminar aqui a a live eu vou deixar uma frase lá é é procura-se bolsonarista pra debater com o Victor Panchorra aí a gente faz uma hashtag disso alguma coisa e que vocês compartilham massifica isso entendeu compartilha compartilha pra ver se aparece porque aí sim vai dar uma graça legal aqui pra gente debater entendeu pra gente debater ele tá botando aqui o Carlos Barbosa tá botando sobre nulidade então eu não tô eu não tô entendendo é isso que você tá colocando aqui sobre a nulidade Barbosa não tem absolutamente nada a ver me diz se você tem alguma prova de que algo encaixa nisso não tem nada aí pra encaixar ô bobageira meu Deus do céu ô ô ô ô ô ô ô Carlos Barbosa você não quer é debater comigo ao vivo não seria legal debater comigo ao vivo eu tô tá convidado Carlos tá convidado tá convidado como é que a gente faz aí ó Anderson Vieira de Barros ele topa vamos ver aqui ó Anderson responde aí vamos lá Anderson Vieira de Barros você quer debater o artigo 142 o golpe o que você quer debater ô Anderson o Anderson o Anderson falando o que responde aí a lei proíbe pessoas de acima de 75 anos que não pode ser preso se a pena for superior a mais de 10 anos não pode ser preso explica essa lei aí ah essa lei eu vou ter que estudar eu não sei profundamente essa lei não eu vou ter que estudar mas é bem interessante vou ler sim fica tranquilo ó seguinte gente vamos fazer o seguinte ó eu vou terminar a live por aqui hoje e amanhã 20 horas eu vou fazer outra live só mostrando loucura porque eu tô fazendo uma seleção maravilhosa só de loucura de bolsonarista eu vou tá aqui 20 horas amanhã e hoje quem quiser entrar em contato comigo pelo whatsapp por qualquer lugar pra debater comigo pra gente fazer uma live de debate tá eu também tô à disposição tá eu tô louco pra fazer isso tô louco pra fazer isso então é ah pode deixar lá ah meu quer deixar um centavo no pix manda pau um centavo é um centavo quem quiser contribuir aí pro canal também pode contribuir ou pode mandar as estrelinhas aqui do facebook tá bom então evandro eu topo pode me chamar se for de forma respeitosa quem é o anderson anderson vieira legal show de bola o anderson vieira parece que vai debater hein anderson vieira ó me adiciona no whatsapp aí tá bom meu whatsapp é público aí é o meu próprio pix aqui ó meu pix é o meu telefone do whatsapp tá então pode me adicionar aí que amanhã que a gente já combina esse debate tá bom o Adriano Gonçalves é cheio cheio de grossa né cheio de grossa mas argumento que é bom Adriano Gonçalves não tem nenhum infelizmente mas é isso gente amanhã 20 horas eu tô aí de volta hoje eu expliquei pra vocês aí que o superior tribunal militar não pode julgar ministros do STF então já cai por terra essa alegação vagabunda de bolsonarista maluco que tá dizendo que o superior tribunal militar vai prender algum ministro do STF tá totalmente errado já foi lá no começo da live já foi explicado tá bom valeu galera um grande abraço a todos vocês valeu e até amanhã queria dar tchau pra todo mundo mas eu tô meio atrasado aqui pra um outro compromisso beleza então é isso aí valeu obrigado até mais e até amanhã 20 horas amanhã 20 horas domingão vamos dar muita risada muita risada com os vídeos que eu vou trazer pra vocês aqui fiz uma seleção maravilhosa só de bolsonarista maluco só bolsonarista maluco vai ser legal pra caramba fiquem atentos valeu galera até mais até a próxima vai te julgar não vá fingir que foi um homem bom pois ele sabe o que fez e o que você é agora é hora de se entregar confessa o jogo sujo que você montou e as pessoas que sofreram pra você jogar confessa a covardia que você usou a vida é justa e ela vai cobrar não dá mais tempo o tempo passa pra quem só mentiu a justiça tarda mas não falha mas você falhou não dá mais tempo o tempo passa pra quem só mentiu pagar as contas dessa vida que você plantou face a face com aquele que vai te julgar não vá fingir que foi um homem bom pois ele sabe o que fez e o que você é agora é hora de se entregar confessa o jogo sujo que você montou e as pessoas que sofreram pra você jogar confessa a covardia que você usou a vida é justa e ela vai cobrar não dá mais tempo o tempo passa pra quem só mentiu a justiça tarda mas não falha mas você falhou que você não vai cobrar e ela vai cobrar